Vestido, bailarina, filhote, filhote, filhote de tutu. Não, não. Cão de caça, cão de caça, você é um cão de caça. Dançando com lobos. Maison ganha de novo. Peraí, isso é um lobo. Tia Jenna tá sendo indiscreta. Quer parar de dar álcool a ela? Quero que ela goste de mim. E a Operação Lockwood? Meu novo melhor amigo. Tá aí, é? Não é divertido? É. Olha, muito obrigado por me convidar. E eu tive escolha? Eu sei o que deve pensar de mim e eu... Não, não sabe. Você nunca se namorou. Eu namorei muito como você. Bom, eu tô me aprimorando. Que bonitos. É, né? Faqueiro de prata da minha mãe. E aí, eu tô me aprimorando. E aí, eu tô me aprimorando.